Agora ele também se junta à Orquestra Ouro Preto no Projeto Valencianas. O espetáculo faz uma releitura de canções de Alceu com música de concerto. E a orquestra toca e faz um solo, não se enconteve, os músicos cantam enquanto tocam. Eu vi nas imagens, é realmente difícil ouvir Alceu sem cantar. É, e nos bastidores do Teatro Municipal aqui de São Paulo, depois da passagem de som, Alceu recebeu nossa equipe para bater um papo. O encontro de Alceu com a Orquestra Ouro Preto no palco se deu pela primeira vez em 2012. As valencianas trazem sucessos do compositor pernambucano, mas também canções que ele não costumava tocar ao vivo e que ganharam uma nova roupagem orquestrada. Tudo isso sem perder o caráter universal do cancioneiro do artista. Eu não sou universal, né? O Alceu é atemporal, né? Eu fico muito impressionado com o público dele, se renova, se rejuvenesce a cada dia, né? Então, assim, existe hoje uma série de gente jovem, bem jovem, que escuta Alceu Valencianas. Criada no ano 2000, a Orquestra Ouro Preto excursiona pelo país em comemoração aos 18 anos de uma trajetória marcada por experimentalismos. Para as valencianas, o grupo trouxe um instrumento diferente. A novidade é o marimbal, né? A gente trouxe isso já totalmente inspirado no movimento armorial e compõe a abertura e é um som muito bacana e muito característico da música nordestina, né? O projeto com a orquestra surgiu seis anos atrás, em comemoração aos 40 anos de carreira de Alceu Valença. O músico, nascido em São Bento do Una, no agreste pernambucano, levou as canções do Nordeste Profundo para os Estados Unidos no final dos anos 60, enquanto fazia um curso na Universidade de Harvard. Eu pegava um violão e, entre uma aula e outra lá, eu ia para a praça. E na praça, aí eu tocava. E era na época da Guerra do Vietnã, tinha um bocado de hippie lá. Os hippies enlouqueciam com a música minha que eu tocava, que nem era minha, que eram as minhas músicas do meu São Bento do Una, na cidade do sertão onde eu nasci. As músicas, sei lá, de Emboladores, de Luiz Gonzaga, etc. Um dia, um jornalista de um jornal chamado da Fall River, aí ele pergunta o que é que eu faço. Eu digo, eu era na época da ditadura, eu gostava de fazer umas músicas, não foram gravadas, mas eu dizia, eu faço músicas contra a ditadura no Brasil. E aí, depois ele aparece na primeira parte do jornal, diz assim, Alceu Valença, o Bob Dylan brasileiro, entendeu? Eu nunca tinha ouvido o Bob Dylan, eu consumi pouco música. Eu li em alguma entrevista que você falou que na sua casa, na casa dos seus pais, não se ouvia muito rádio, né? E o seu pai, inclusive, não queria que você fosse músico. Em que momento que você teve alguma música, alguma coisa que deu estalo? Eu vou seguir esse caminho. Minha formação, eu digo, foi a voz do rádio, Sabiá Bentivy. Porque eu via também muita música do, vamos dizer, do coletivo. Vamos dizer, eu que estava no inconsciente coletivo. No começo dos anos 70, Alceu lançou o álbum de estreia em parceria com Geraldo Azevedo. Protagonizou o filme A Noite do Espantalho e gravou o primeiro disco solo, Molhado de Suor. Em 75, se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo, no Festival Abertura. Vim pra cá e aí eu trouxe uma música chamada Vodanado Tacatene, que tá do YouTube, quem quiser ver. É uma loucura. Zé Ramalho tocava viola comigo e tal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu terminei ganhando um prêmio de pesquisa. Aliás, eu não fiz pesquisa nenhuma, porque ninguém conseguia definir o que era que eu estava fazendo. Eu gosto disso. Com um som que traz as referências de toadas, baiões, shots e frevo, junto de guitarras, o músico já se apresentou ao lado de nomes como Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga definiu o seu conjunto, a banda, é uma banda de pife elétrica. Ou seja, na minha música, eu fui fazendo um tipo dos arranjos, onde eu botava como se foram flautas de banda de pife, duas flautas, só que uma flauta era uma flauta e outra uma guitarra. Então, a sonoridade da guitarra, sonoridade, uma coisa é melodia, outra coisa é harmonia e outra coisa é o timbre. O timbre da guitarra remetia ao rock and roll, vamos dizer. E o peso da minha música, determinado tipo de música minha, que tem um peso muito grande, entendeu? Muito forte. E aí, as pessoas confundiam isso com o rock. O músico se aventurou pela literatura e, depois de lançar o livro O Poeta da Madrugada, estava escrevendo crônicas de fatos da vida dele para um novo livro. Mas o projeto estava em um computador que foi esquecido num táxi e se perdeu. Coisas que acontecem, que acontecem muito estranhas, né? E eu dizia inacreditáveis histórias verdadeiras e eu tinha a pessoa que tinha passado também comigo por aquele acontecimento, sabe? Então, dois caras assaltaram a gente e, de repente, mandaram a gente levantar a mão, pegaram e tal. E, de repente, ele perguntou quem era eu. Você é artista, eu digo o que sou. Alceu Valença, aí ele disse, o da Tropicana. E, então, eu, cara, sou teu fã, porra. E me deixou em paz, tá? Como dessa história é estranhíssima, né? Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Em turnê, com a comemoração dos 20 anos do Grande Encontro, show ao lado de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, Alceu Valença circula com 10 shows diferentes pelo Brasil. De São João, carnaval, acústico, de rock, o músico está sempre criando algo novo. E destaca que a arte é a política do impossível. Dentro da arte, você procura sair do lugar comum, não é? Então, a política, às vezes, faz o possível, não é? Às vezes, faz até coisa muito errada, mas quase sempre é para poder fazer o possível, né? E a arte, não. A arte é para fazer sempre o impossível. Quem faz o possível é um careta dentro da arte. Ladeira da Sé, Ladeira do Príncipe Sousa, Ladeira do Amaro, da Misericórdia. A arte está aproveitando. A arte é para poder que a arte não o troisième parte doesse, né? A arte é para poder que a arte não seja errada, mas ainda na parte do mundo do mal. Obrigado.